Mais de 10 anos de franquia de Minions, já é atuação de método, Leandro? Ó, já! Já, vou te falar uma coisa, muito feliz de fazer parte dessa franquia, desde o início, né, de dar voz a esse personagem tão divertido que é o Gru, né, que trabalha com esses lindos, esses tão amados Minions, né, os Minions são uma febre, desde que, desde a franquia, desde que começou a franquia, eu me lembro que eu, por morar nos Estados Unidos, quando lançou o filme, eu falei assim, eu vou lá no parque, vou comprar coisas do Gru, vou comprar, só dava a minha, eu falei, gente, vem cá, cadê o Gru? É porque eles realmente são um grande sucesso, mas eu consegui achar um boneco do Gru, que é lindo, tá lá em casa, na minha estudante lá. Mas, assim, é uma delícia fazer parte, é um filme que eu tenho muito prazer e agradeço demais ao Universal por acreditar em mim e deixar que eu faça a voz desse tão talentoso Stephen Carell, que eu seja a voz brasileira desse personagem. Muita gente não sabe o que é você fazendo, né? É verdade, só quando eu faço a voz que as pessoas descobrem. Mas, é, eu tava conversando porque, assim, as pessoas, às vezes, eu tô em mesa de bar conversando e aí eu falo assim, é porque quando eu duplei o Malvado do Favorito, a pessoa faz uma cara assim, quem você faz no Malvado do Favorito? O que você fez, né? Aí eu falo assim, eu sou o Gru, a pessoa... Aí eu gravo mensagem de secretário electrônico, mando vídeo com voz, eu sou a voz. Tem uma amiga minha que a filha é apaixonada pelo Malvado do Favorito, apaixonada. Então, eu mando o recado, eu falo assim, olha, se você não comer tudo, os meus Minions não vão aí na sua casa. Ela falou assim, olha, ela não tá querendo almoçar, eu tenho que mandar... Ela ia perguntar, ela fala assim, tá bom, Gru. Aí, outro dia, ela querendo, eu posso conversar com o Minion. Aí eu fiz aquele... Aí depois de me mexer no pitch do negócio, fiz um Minion pra mandar pra ela. Ela falou assim, obrigado, Gru. Eu falei, nada. Agora eles falam, dormeia. Bonitinho demais. Isso é muito gostoso. E no teatro, às vezes eu tô fazendo show, e aí alguém na plateia pergunta assim, como foi pra você dublar o Gru? Aí fica aquele... Aí eu faço assim, ah, é um prazer dublar esse personagem. Aí a plateia fala... Frenesi. É muito gostoso. Eu tenho um baita orgulho de dizer que eu sou a voz do Gru, assim. E no Minions 2, alguma dificuldade de fazer o Gru criança? Mudou alguma coisa na sua técnica, não? Eu tava cercado de gente muito profissa, né? O Manolo Reis, que é o nosso diretor de dublagem, e a equipe da Universal, que acompanha justamente pra dar essa unidade, né? Pra que a gente não fuja muito do que era. E me ajudaram muito a trazer essa doçura, por ser um menino. Então, ele continua com a característica dele, mas que ele dá uma... Tá mudando a voz de adolescente pra adulto. Então, assim, eu consegui achar um registro. Vira e mexe, ele dá aquela puxada, opa, cresceu esse Gru aí, volta, faz de novo. Porque tá muito enraizado já. O Gru que fala já com a voz mais grossa, assim, e tal. Mas a gente conseguiu achar um registro, assim, bem bacana. E as técnicas, hoje em dia, a gente consegue no computador dar uma puxadinha e tal. Ah, era isso que eu ia te perguntar. Tem também alguma coisa, uma pós ali. Tem uma pós que também ajuda você a dar mais uma suavizada na voz. Que legal. Leandro, você sempre teve também muito controle sobre sua carreira. Você foi sempre muito decidido no que você queria fazer, nos trabalhos que você quis fazer, que você se envolveu. E eu queria te perguntar esse movimento de atores que estão deixando contratos exclusivos de emissoras ou de qualquer outra coisa pra ir migrar pra projetos que tenham mais a ver com eles. Você não encabeçou esse movimento, mas foi também um dos primeiros a fazer isso. O que você acha das pessoas buscando outras oportunidades? Olha, eu acho que é o futuro. É o futuro do audiovisual, é o futuro da arte. Eu acho muito importante que a gente possa ter liberdade de escolha. Eu digo isso, assim, num lugar de muito conforto, né? Sentado num lugar, assim, que eu sou um privilegiado na minha profissão. Graças a Deus eu fiquei 21 anos dentro de uma empresa que eu fui muito bem tratado. Tivemos projetos que eu gostei muito. Mas hoje está sedutor o mercado. Eu estou aqui no Universal. Pô, que delícia estar no Universal. Que delícia fazer um projeto na Netflix. Que delícia fazer um projeto daqui a pouco, de novo pra Globo, pra Globo, poder estar no teatro, sem a gente ter que ficar pedindo autorização. Eu acho que a gente pode agora escolher os projetos que a gente quer fazer. E cada vez mais se tornar showrunner do que a gente faz. Quando você ganha um certo tamanho, uma certa visibilidade, você vira e fala assim, olha, esse trabalho eu acho que eu quero trabalhar com esse diretor, eu quero juntar isso, eu quero contar essa história, eu quero fazer aquilo. Às vezes você faz uma história que talvez não dê certo, mas você escolheu aquilo. O chato é quando às vezes você tinha que fazer um trabalho e você falava assim, pô, mas eu não queria fazer. Mas aí você está ali fazendo aquele trabalho que você tem que fazer. Então eu acho que é um movimento certo. E eu digo aqui pra atores novos, os talentos novos que estão começando, é dúbio isso que eu vou falar e até talvez polêmico, mas não procurem emprego, procurem trabalho. Porque procurar emprego, às vezes você se frustra. Trabalho é quando você abre o seu leque pra várias coisas. Eu sou um cara que eu não tive sempre domínio na minha carreira, mas eu sou um cara que eu sempre falei assim, eu confio no meu talento. Então o meu talento vai me levar a vários lugares. Eu posso ir pra vários lugares. Posso fazer várias coisas. Então acredite no seu talento. Você tem talento, é no teatro, é no cinema, é na TV, é na dublagem, é apresentador, é num canal de YouTube, é numa rede social. Acredite e invista. Agora trabalha, porque é 99, suor, 1% de glamour. Então, eu vou fazer o seu leque pra cá. Então, eu vou fazer o seu leque pra cá. Então, eu vou fazer o seu leque pra cá. Então, eu vou fazer o seu leque pra cá.